Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Júciele, eu sou consultora de imagem e estilo e é um prazer ter você aqui. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, tem muito conteúdo de moda por aqui que eu tenho certeza que você vai gostar bastante, looks no provador, looks reais, muitas dicas de consultoria também, então com certeza você vai gostar bastante. Clique no gostei porque me ajuda na divulgação do vídeo e do canal também e compartilhe aí com quem você conhece, que gosta desse assunto de moda, porque com certeza você vai ajudar essa pessoa com as dicas aqui do nosso canal, vai me ajudar também, porque assim o canal ele vai crescendo bastante e hoje gente, segunda-feira, e eu coloquei o meu vestido aqui, que eu confesso que é a primeira vez que eu estou usando esse vestido aqui que eu recebi da New Chic, que eu pensei, gente, eu não vou ficar mais guardando roupa ali dentro do meu guarda-roupa Surgiu uma oportunidade, surgiu um evento tipo mercado, eu vou colocar minhas roupas, porque fica tudo guardado ali a gente tem que ir levando a vida com os cuidados, mas a gente tem que sair, tem que fazer as coisas, então eu vou toda que toda Tem esse detalhe aqui com babados na parte de cima do pescoço e aqui também no braço É lindo esse vestido, gente, muito romântico, sem contar a cor, né? A cor que eu amo Ele tem esse tom de verde lindo E aí tem, gente, esses recortes aqui, que deixam ainda mais romântico Eu decidi colocar com essa sandália que eu tenho aqui da Arezzo Que ela é maravilhosa, ela tem esse detalhe aqui com amarração, essa sandália é linda Eu uso pouco, gente, porque ela tem esse saltinho, mas como eu vou rapidinho hoje, eu decidi colocar ela E também porque ela tem, acho que tá dando pra ver aí, né? Uma estampa com detalhes em verde Então por isso que eu pensei, ai, gente, vou usar Porque vai ficar ótimo pra usar com o meu vestidinho verde E aí, pra bolsa, eu decidi colocar a minha bolsinha da Anacapri hoje Deixei ela assim no braço, mais curtinha Deixa eu mostrar aqui pra vocês Deixei assim, gente, porque eu achei que ela combinou mais com a delicadeza do look Que está assim mais, né? Romântico hoje, do jeito que eu amo Pra acessórios, eu estou com o meu brinquinho de argola E o brinquinho de pérola na parte de cima E é esse, gente, o look de hoje pra vocês Que eu espero muito, muito que vocês tenham gostado Uma excelente semana Um beijo, até amanhã Bom dia, gente! Hoje é terça-feira e eu estou indo na rua rapidinho Eu tenho que voltar muito rápido Porque eu tenho tanta coisa pra fazer aqui em casa Coloquei essa roupa aqui É a primeira que eu vi ali Mas até que eu gostei da combinação E eu acho que vocês vão gostar bastante também Primeiro eu vou mostrar essa blusinha aqui Que é uma blusa de alça Muito linda, gente Que é da New Chic Uma loja super parceira aqui do canal, né? Ela tem essa alcinha bem fininha na parte de cima E tem essa estampa em animal print Com cores diferenciadas Ela é super fresquinha E não aperta, sabe? Uma blusa muito confortável de usar Eu ia com uma calça jeans Mas pra sair, assim, do óbvio Eu decidi colocar essa calça aqui da Amaro Que é uma calça com tom bem clarinho Como vocês podem ver Ela tem esses detalhes aqui na lateral Tá vendo? Que eu acho lindo Tem dos dois lados Tem essa preguinha aqui também Eu acho lindo esse detalhe que ela tem aqui na barra Com o botãozinho, gente Levantadinho assim Fica lindo E ajuda também pra dar uma alongada, né? Porque fica mais pele A mostra Essa já vem dobradinha E aí como eu já estou aqui Vou mostrar pra vocês Esse mulho aqui da Amaro Que ficou quase que da mesma cor da calça, né? E aí eu fiquei no dilema De qual bolsa que eu ia usar Aí eu peguei essa aqui É... Da Coach Uma bolsa mais curtinha Como eu uso geralmente ela aqui em cima Ela ficou legal Porque temos o preto na estampa Detalhes que a gente, prestando atenção Ajuda a fazer um look mais harmonioso Porque a gente encontra a mesma cor da bolsa Na estampa da blusa E aí eu coloquei o meu colarzinho de esmeraldinha Coloquei o brinco também E é esse, gente Ah, pandorinha E é esse, gente O look de hoje aqui pra vocês Que eu espero muito, muito Que vocês tenham gostado Até amanhã Se Deus quiser Boa tarde, gente Hoje é quinta-feira E eu estou aqui pra mostrar o meu look Mais uma vez Um look bem basiquinho hoje Pra um dia de correria Como sempre, né A gente tá sempre correndo, né, gente E eu decidi colocar hoje Essa blusa aqui Que é da minha lojinha Pra quem não sabe, gente Eu tenho uma loja De t-shirts no Instagram Vou deixar passando aqui pra vocês Tem cada modelo Mais lindo do que o outro Muita coisa linda Estampas divertidas De tendência Estampas ácidas também Então tem muita coisa legal lá Com certeza você vai gostar de alguma E eu faço entrega Pra todo lugar do Brasil Então é só entrar em contato comigo Pelo direct E essa aqui, gente Ela já esgotou lá Graças a Deus Já vendi tudo Mas se vocês quiserem Eu posso tentar encomendar pra vocês Porque ela é linda Olhem só Ela tem essa manguinha Um pouquinho mais comprida E ela é mais soltinha no corpo Tá vendo? E tem, gente Detalhes em pérolas Em toda a sua extensão Só na parte de trás Que não tem Mas na frente Gente, é a coisa mais linda E o que eu acho muito interessante É que as pérolas Elas são todas presas Com um metalzinho Então é super segura Não tem problema de sair Fácil, sabe? Então vocês vão ter Uma blusa aí Com um diferencial Bem delicado Mas que vai durar bastante Decidi colocar hoje Gente, essa calça verde aqui Uma calça que eu gosto bastante dela Como hoje está um dia assim Com sol Um dia tão bonito Eu decidi colocar Porque eu achei que tem tudo a ver Com um dia, né? Assim, verde Mais claro Tão alegre E aí coloquei também Um mulezinho Esse aqui da Amaro Dobrei um pouquinho assim A barra Eu sempre falo aqui pra vocês Porque quem quer parecer mais alongada Esse truque é ótimo Porque deixa mais pele A mostra nessa parte de baixo Decidi colocar essa bolsinha branca Aqui da New Chic Porque eu achei que Ela conversou aqui Com a parte de cima Eu gosto de combinar bolsa Com a parte de cima Com a blusa, sabe? Eu acho que fica bem legal Fica interessante Vou decidir colocar essa bolsinha aqui Que ela cabe no meu celular Cabe bastante coisa Pro brinco Eu coloquei esse aqui de argolinha Meu brinquinho minúsculo De pérola No primeiro furo E eu não coloquei colar Hoje não Porque como já tem Bastante informação Aqui na parte da frente Eu achei que ficou melhor Sem o colar Só mesmo com O brinquinho de argola E é esse, gente O look de hoje Pra vocês Que eu espero muito, muito Que vocês tenham gostado Até amanhã Se Deus quiser Bom dia Sexta-feira E sexta-feira A gente já acorda como? Super animada Porque com certeza Vai ser um dia Assim, especial Véspera De fim de semana Daquele dia Que a gente tira Pra descansar Eu amo, gente E eu estou indo fazer Umas entregas De t-shirts Aqui na minha cidade E coloquei uma t-shirt Da minha lojinha Gente, essa semana Chegou novidade Tem cada t-shirt Mais linda Do que a outra Essa semana Eu já usei uma E já mostrei Alguns detalhes Pra vocês E essa aqui É uma vibe Um pouco diferente Vibes E eu vou mostrar Pra vocês E olhem, gente Que estampa Mais linda Eu amei Essa estampa Achei muito maravilhosa Tem essa mensagem Aqui, né Good Vibes Que eu achei Muito atual Bem moderna Que combina Com vários tons De peça de baixo Que você for colocar Tem verde Tem amarelo Tem rosa Tem várias cores Que você vai conseguir Adaptar E vai deixar O seu look Harmonioso Além dela ser Branquinha, né E o branco Sempre combina Com tudo também Vale super a pena E aí Como eu queria ir Bem confortável Eu coloquei A minha calça Da Amaro Essa aqui Que é uma calça Jogger Gente, que calça Confortável Eu só tenho vontade De sair com ela Ela é linda demais Tem esse detalhe Aqui com amarração Elástico Tem bolsinho E ela tem esse Elástico assim Na parte de baixo Que eu acho Muito interessante Coloquei o meu Tênizinho branco Da Usaflex Que é super Confortável E aí, gente Como tem o rosinho Aqui na parte de cima Eu decidi colocar Essa bolsa rosa Aqui Da Newchic Vou deixar o link Aqui embaixo Tá, gente De todas as peças Que eu consegui No site Se eu não conseguir Eu deixo também Similar E eu achei Que o look Ficou muito lindo Gente Muito assim A minha cara Bem tranquilo Bem confortável Também E aí O que vocês acharam Eu amei demais Comentem aqui embaixo Qual look Que você Mais gostou Vai comentando aí Que eu quero saber Hein, gente Bom dia, gente Hoje é sábado E eu estou aqui Bem cedinho Pra mostrar o meu look Pra vocês Porque hoje É dia de ir Gravar looks No provador Da Renner Primeiro eu vou na Renner Depois eu vou Na Marisa também Então eu vou bem cedinho Porque como eu moro Um pouco distante Mais ou menos Uns 40 minutos Uma hora de carro Eu gosto de ir Mais cedo Pra pegar o shopping Mais vazio Pra também não voltar Dirigindo muito tarde Então, gente Eu coloquei um look Aqui que eu vou mostrar Agora pra vocês Que eu estou apaixonada Que tem novidade E que com certeza Vocês vão gostar Bastante Eu vou começar Mostrando Essa blusa Aqui Que é estilo Um tricôzinho Que eu amo Gente É uma blusa Que assim Ela impõe presença Sabe? Parece uma blusa Super cara E ela não é Tem um preço ótimo Uma qualidade Maravilhosa Ela tem esse detalhe Aqui na manguinha Aqui em cima Também Na golinha E ela tem esse tom De vermelho Queimado Que eu acho Que funciona muito bem Pra mim Sabe? Então sempre que eu uso Eu me sinto muito bem Com ela E aí chegou Essa semana Gente Essa calça aqui Também da Amaro Olhem só, gente Que calça maravilhosa Gente Eu estou apaixonada Por todas as peças Da Amaro Assim Um caso de amor Mesmo real E essa calça aqui Quando eu tirei Ela do pacote Eu olhei E falei Gente Será que essa calça Vai ficar Boa em mim? Quando eu coloquei No corpo Eu falei Meu Deus Como que veste bem Sabe? Ela tem esse detalhe Aqui Com amarração Ela é um pouquinho Mais alta Mas ela não é Aquela calça Super alta Sabe? É uma calça alta Na medida Ela tem esses detalhes Assim Com preguinhas Que traz um charme Né? E ela é Mais compridinha Estilo Ofetaria mesmo Eu dobrei Um pouquinho Assim Pra ela ficar Um pouquinho Mais curta Mas gente Eu amei A cor É um verde Esmeralda Sabe? Eu achei muito lindo E eu achei Que a combinação Dela Com essa blusa Vermelha Ficou maravilhosa Quando eu comprei Eu já comprei Pensando em usar Com essa blusa E eu fiquei Apaixonada Pela combinação Muito feliz Porque funcionou Ela tem um tecido Que parece Uma cedinha Sabe? É tão confortável Ao toque E ela é Bem fininha Ela não é aquela Calça estruturada Não É muito confortável Pro dia a dia É o que há E aí eu coloquei Hoje A minha sandalinha Essa aqui Da Sonho dos Pés Salto bloco Basiquinha Eu gosto de sempre Gravar com essa sandalinha Da Sonho dos Pés Porque ela é neutra Então ela não briga Com os looks Ela fica Excelente Com tudo que eu coloco Pra decidir Qual bolsa Que eu ia colocar Gente Eu fiquei num dilema Porque eu fiquei pensando Coloco a nude Aí depois eu pensei Ah não Não vou colocar Porque vai ficar Muito combinandinho Com a sandália E aí eu peguei Essa azul aqui Coloquei E eu achei Que ficou legal Então eu vou Com ela mesmo Decidi ir Com o meu colarzinho De esmeralda Meu brinquinho também E um brinquinho De pérola Estou com A minha pandorinha Aqui também Então é esse Gente O look de hoje Pra vocês Que eu espero muito Que vocês tenham gostado Vou me despedir De uma vez Porque amanhã Eu não vou sair Então gente Uma excelente semana Pra vocês Um beijo muito grande Não se esqueçam De se inscrever Aqui no canal É muito importante Pra mim Clique também No gostei Porque me ajuda Na divulgação do vídeo Um beijo muito grande E fiquem com Deus Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau